o meu áudio agora saiu agora saiu, agora apareceu o major alertou ali o major alertou ali é muito louco isso vai entender essa porra vambora, vambora deixa eu voltar pra transmissão aqui eu tinha dado uma saídinha rapidinho você que tá lendo aqui tá aguardando jogadores pode entrar aí na carreira dos jogadores apareceu aquela mensagem baixando dados agora apareceu aquela chatice, quando você tenta de novo aí vai vamos fazer uns 500 de 3 voltinhas pode ser o major eu lembro que semana passada você perguntou como é que a gente tá dentro do campeonato deixa eu entrar aqui que eu vou te mostrar o cabelo o cabelo ainda não pontuou já de antemão o cabelo ainda não pontuou e eu tô com 78 portos mas esse negócio vai virar é hoje né cabelo? o esquentinho então vai ser é fora aqui né vai, vai vamos tentar mudar hoje ah cara é tem que sair daqui pra fazer o esquenta né peraí então peraí só o major chamando a gente de noob ou eu ou nós puta merda deve ser eu né que não conseguiu marcar a ponta o major fica fica calmo fica calmo que isso vai mudar vai fica calmo não sei quando mas vai mudar a gente tem muito ainda tem o 2022 que pode surgir aí vamos ver é o 2022 por enquanto tá em aqueles testes de 10 horas né 10 horas né que ninguém instalou a porra do jogo também pra fazer 10 horas né eu vou te contar um negócio ah ele chamou eu de noob aqui por estar com 0 pontos é o Uruca é o Uruca é o cabelo o major o cabelo fica emocionado com plateia isso é sensacional a culpa de quem assiste aí é apenas convidados vambora agora seu áudio tá saindo aqui vigoroso porra agora tá nossa vigoroso é bom hein convidar grupo vê se chegou aí cabelo pra gente configurar aqui a sessão chegaste já aceitei aqui deixa tu chegar pra eu poder configurar chegou pintor também é 0 com certeza pintor é 0 configurar ela me chamou de acessão de lobby ai ai ó eu tava falando pro Moema ontem eu fiz uma corridinha no meu campeonatinho individual né na Fórmula 2 ainda o major e cara ficando aí vinte segundos vinte e cinco segundos na frente do segundo colocado pô com uma dificuldade maior do que o do que a gente tá jogando aqui então sei lá sabe o que acontece é ó a inteligência aqui tá com 60% lá tá com 63 63 que eu vi ontem e já tô pensando em aumentar de novo porque vinte e cinco segundos vinte e cinco segundos na frente do segundo colocado é passeio né nem é tarde a tarde não tem pô pois é e aqui tá 60 e foi lá na Áustria com Fórmula 2 só que a velocidade do Fórmula 2 da Fórmula 1 não é tão diferente assim Bahrein não é diferente é o que Hungria que a gente tá né Hungria é Hungria né tava programado chuva adicionar e remover adicionar e remover tem uma banha tava pra ir ir dar chuva botei chuva botei chuva aqui tá falando que o carro é uma bosta é é mais ou menos não é tão bosta assim o boiô tá ganhando o carro o carro pode dar pronto aí o carro não é lá essas coisas não mas dá vários problemas a gente tem um monte de nhaca mas eu vou te falar a gente às vezes dá umas pataguadas que eu vou te contar um negócio cara meu Deus do céu ele chega tá vendo né de vez em quando exatamente né você chega tá vendo tá chovendo no molhado literalmente tá foda e hoje hoje é chuvinha hoje é Hungria com chuva delícia né cara delicinha vamos lá vou tentar não ficar nervoso vamos lá pode tá noite essa porra né é né e Roderick a carro tava louco pra imbicar aqui nossa bateram na minha traseira quem foi o Lewandowski bateu na minha traseira eu nem eu nem vi dificuldade daí nossa se o nosso jogo for com essa chuva em cabelo vai ser estreito por enquanto tá bonito aqui em sétimo oh delícia eu que larguei lá na frente eu só fiz merda nem na largada eu consegui largar direito acertei alguém aqui ainda bem que tá sem dano se tivesse com dano eu tinha me estrepado todo na largada acabei que reconhecendo a pista também na primeira volta até que nem jogar força sem dúvida eu tava jogando Outrider até ainda agora é eu vi ai que merda que eu fiz cara o Lewandowski também isso tá bem travada eu acho que hoje não vai ser um bom dia não tá na frente tiozinho odeio o cara ali perdi disposição fora Lewandowski de figarista ué ué minha ultrapassagem foi ilegal como nossa mas o jogo tá roubando cara o jogo tá ladrão nossa eu ultrapassei o Lewandowski na moral o jogo falou que eu tinha que devolver a posição deve ser o Márcio que tá lá mas o Márcio é o Márcio mesmo que manobra é ele que deve tá mandando pra você melhor segundo setor da corrida eu estou agarrado aqui atrás do Márcio 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 ele é meio russa ainda mistura de chumaquinho com mazepim meu Deus do céu puro fracasso então é que não tá difícil de pilotar nessa chuva não cara não é que me lasquei todo na largada empurra não filho da puta Murray preferi quando era comentarista do Fórmula 1 antigamente ai não não roda não rodei tão bem essas rodadinhas que não pode baixar no final é então eu perdi todas as posições inclusive você aí virou peão agora a última volta ok tudo limpo eu levo a senhora ali que levou a prisão nossa cheguei um fiafia atrás do eu cheguei ativo pra passar você não tava em sétimo eu tava perdi todas as posições eu rodei caiu pra última caiu pra última nossa olha eu fiquei 0,058 atrás do cara sinistro demais levando que você falou ali tomou 2 segundos de missão nossa o levando covarde demais levando me rodou na largada piloto de Alan Forest piloto de Alan Forest você terminou com a posição? oitava oitava e ela cheia das gingas é pois é é cara de chumaquinho danada bom bom que eu ganhei uma conquista misturando ah ganhei uma conquista? misturando 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 não aparece durante as missões não aparece essas conquistas é verdade vambora agora é a Vera é a Vera e a gente está largando no meio do pelotão do meio para trás não é só no meio não é do meio para trás exatamente lembrando que semana passada nós fizemos as TLs e a classificação eu me lasquei novamente no Q2 né me lasquei novamente no Q2 uma bizarrice que eu cometi não prestei atenção em quem no carro que vinha atrás achei que tinha muita distância voltei para a pista levei uma uma panca bati no muro dando terminal cabelo foi para o para o Q3 cabelo chegou aí para o Q3 não chegou aí para o Q3 cabelo? não não Q2 daí eu confiei no meu tempo e perdi fez uma puta volta a gente achou a gente já falou assim cara não tem como os caras melhorarem meu amigo todos eles melhoraram e melhoraram muito e a gente se lascou todo jogada para baixo e aí o cabelo ficou em 14 porque esse que vos fala já era o 15 por ter feito merda entendeu? então a gente está ali juntíssimo ó o Major já tem que tocar eu estou nervoso já eu estava nervoso mesmo viu o Major vamos embora vamos embora baixando dados carreira dos jogadores André salve salve rapaziada salve o Major está lá na transmissão do Brazucas tu está aqui estamos passando energia positiva para o cabelo que está animado o cabelo está animadíssimo não está nervoso não está nervoso com essa plateia crescendo sabe que bancada ficando cheia dá uma uva vamos embora eu vou dar uma desculpa igual a do barriquelo aquela vez com sapatilha eu achei uma posição melhor para o volante aqui estou esticando mais as pernas parece que foi mais fácil de notar o cabelo acho que o nosso próximo co-op a gente tem que tirar o dano acho que o problema da gente é o dano se tirar o dano é uma fastão vai ser uma uva hoje vai ser uma delícia chovendo largando lá para trás já tivemos aqui uma prova do que será será que vai estar chovendo melhor corrida do Tissu no cabelo hoje ó André lançou aqui a braba melhor corrida do Tissu no cabelo hoje confio como diz o luva de como é que é luva de que luva de pedreiro luva de que acho que é luva de pedreiro não está na polêmica é receba o cabelo hoje é no estilo receba vamos embora e para a próxima sessão hoje vai ser uma uva beleza vai ser delícia vamos ver vamos ver o Major falou aqui se o Major e o André der sorte aí nas próximas corridas tem que aparecer os dois cada um na sua tradição do jeito que está assim um no Brasil e o outro na minha parece que está chovendo torrencialmente igual o simuladinho nossa Budapeste Budapeste é o grande prêmio da Hungria nossa mas parece que está com neblina está com tudo que podia com certeza é agora que o cabelo emociona tem gente assistindo não roda cabelo vou tentar vou tentar juro duas alfatórias décimo terceiro e décimo quarto quatorze curvas vamos embora mas é pico tem um classificatório fantástico olha o grid de largada Pérez e Verstappen nossa está chovendo demais o que é isso Bottas e Remington segundo os pilotos fazendo bonito Leclerc e Sainz Richard e Alonso só no videogame que o Ricardo anda bem é verdade com o Stroll nossa eu acho muito foda isso uma alfa tauri uma alfa a gente é muito discriminado o Zé Maré qualquer na alfa tauri fala o nome de todo mundo chega na gente uma alfa tauri uma alfa tauri bom cabelo a corrida inteira é com chuva tá então não tem muito pra onde a gente ir não eu vou colocar aqui uma estratégia de corrida não tem nada pra gente fazer o tempo inteiro eu só aumentei um pouquinho o combustível pra não ter problema pneu azul e não tem muito o que fazer não pneu azul é chuva torrencial as configurações chamam de muita chuva vai dar merda eu não sei largar com chuva maluco eu vou bater vambora inicia a corrida boa sorte boa sorte certo estamos perdendo potência no turbo compressor perda de potência eu já tô perdendo potência no turbo eu mó acelerei todo mundo me passou caraca o cabelo espancou todo mundo eu vi daqui que isso Zé teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista por sorte os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar um sem investigar eu só caí pra décimo oitavo e eu caí pra dentro do terminal sério é cara eu sei lá tô atrapalado por alguém atrás eu sei que eu levei com toque empurrado descanadamente caralho velho quebrou minha asa safety car ué quebrou as asas tá fora também não tô fora não não roda cabelo não rodei não viu major você viu o que aconteceu né eu freiei acho que eu deve ter freado muito cedo só pode ser virtual safety car tá marcando você tá em 18º não eu passei uma galera tô em que não sei 14º você tá mas eu tô com dano na asa qual asa dianteira é dianteira esquerda aqui pela câmera aqui não fica muito aparente menu espectador transmissão intervalo é major não é mole não viu meu deus ali no final da reta apareceu o teu carro assim igual uma flecha batendo uma porrada de gente eu não sei o que aconteceu eu freiei antes eu tentei frear antes pelo menos eu acho que eu fui empurrado não sei eu só via que zumba acontecendo quebrou de novo quebrou de novo não apareceu quebra não já já recomeçou a corrida deixa eu dar um visual nossa mas o carro cara uma quebradinha de nada muda muito faz muita diferença que porra eu tô vendo abriu pra caramba eu não tô conseguindo fazer a curva direito eu tô tô vendo tô percebendo é difícil mesmo não segura eu vou entrar no box só o cabelo out só eu out pois é acertei uma galera e mesmo assim só eu que saí sem roda não dá pra correr né major confirmado vamos te receber vai ter que entrar antes vou ter que entrar eu não consigo fazer curva e o pior não só entrar que eu mesmo vou trocar o bico vão trocar o bico vai ter que remar tudo nesse aguaceiro pô sacanagem fala Isaías salve meu querido foi conformado o André meteu aqui parabéns cabelo a saga continua a saga continua que uruco bacano tá louco não dá pra escolher um nome na carreira co-op como assim André você quer escolher um nome lá na hora que a gente coloca lá é isso já não basta o que a gente tá passando aqui não atropelei geral com esses pneus queremos acabar a corrida com eles vai lá boêmio boêmio nós confiamos vai ah você nem perdeu todas as posições você saiu 10 no 7 não porque uma galera entrou também no box ah entrou junto provavelmente provavelmente na quando eu tava com virtual é verdade é provavelmente a galera entrou também porque teve dano sei lá o que eu falei pra você o negócio de ter sido empurrado o Russel levou 2 segundos levou com punição o Russel o Russel é isso que eu tô achando que eu tô falando pra você que eu fui empurrado ele tomou punição ele tava lá atrás também ele largou lá de trás vai lá vou ficar quietinho aqui pra não desconcentrar agora pelo menos o carro tá fazendo uma curva tá mudou completamente até a velocidade aumentou bastante a diferença agora é volta avançada atrás de volta avançada isso aí segundos Nossa... Já tirou 3 segundos já Vou treinar mais Não pra bater, né? Acho que você tá treinando muito no... No Fórmula 2 e tá com o time do Fórmula 2, cara Pode ser Aí se passa eu começo um campeonatinho de Fórmula 1 mesmo pra ver Parece que essas condições não vão mudar Nossa previsão é de pelo menos 20 minutos de chuva forte Ou de repente o dia que eu fizer um campeonatinho de Fórmula 2 Entrar no Fórmula 1 na pista que a gente vai correr pra fixar Já antes Acho que a próxima é SPA SPA, né? Vamos ver o que a gente faz Boa Boa Rolou? O que foi essa dançada aí? Acho que eu pinto o carro Acho que eu pinto o carro Foi a volta mais rápida da corrida Ó, melhor volta Um terço da prova Acho que você não faz mais parada, né? Não, não paro mais não Não, não paro mais não Não tem muito desgaste aqui dentro O circuito certamente está parecendo melhor Não vai formar trilho aparentemente Se conseguirmos mover só mais um pouco daquela água impulsada Talvez dê pra colocar os intermediários E os caras já estão falando em parada no box É? Se tiver que parar no box de novo me ajuda A interessa entre você e o carro de trás está aumentando bastante Eles também estão Eu vi, eu vi Ele já está a 5 segundos do Latifi Já está a 5 segundos do Latifi Caramba, a disputa lá na frente está ferrada, hein? Entre o Sérgio Pérez e o Coisa que a distância é mínima O Verstapp Mínima sim, né? 1 segundo Está esquentando muito o pneu Está esquentando? Oxi Tempo com chuva? Na próxima volta, se coisa, vou entrar para trocar para médio Olou Nossa diferença com o carro da frente é de 3.8 segundos Vou tentar Está formando trilho, cara É Uma pocinha ainda chovendo ainda Cagado, cagado e meio, né? É Olha que a risca da bomba Olha, já chegou na galera Eu só fui olhar para o mapa e os caras estão muito longe Pô, nem tanto Pô, nem tanto Latifi, pelo menos Ah, você fala os primeiros, né? Não, é Lá para a galera lá para marcar a ponta em décimo Ah, sim Sim É interessante o desempenho do chumaquinho Em décimo segunda Ah Aqui está Está sendo incomodado por ninguém, não Sai, Mazepin Sai que você me pertence a esse O ritmo está forte Mas esse O ritmo está forte Mas esse O ritmo está forte Podia Os caras podiam entrar no boxe para poder botar intermediário e eu continuar com o de chuva para arriscar É Deixa eu ver o que ele colocou Colocou o intermediário O Russo colocou o intermediário Esses malucos entrarem no boxe para botar intermediário eu continuo com o de chuva E aí minha situação melhora um pouco Ó, está todo mundo entrando, ó Sérgio Pérez Vamos ver Parou no Sérgio Pérez ali, ó Deixa eu ir lá em cima para ver o que eles estão fazendo O Daniel está entrando no boxe Sérgio Pérez saindo com o Intermediário Rodou? Rodei Bateu? Ah, que bosta, cara Será que é por causa do pneu? Não Não Eu fui olhar o mapa Ah, eu rodei de novo Acesse seu PNF para uma nova opção de estratégia A galera do pelotão da frente colocou o intermediário Nem todos Ah, cara Que puta que pariu, cara É foda Corrido com chuva é foda Ah, cara Porra Que merda que eu fiz, cara Estão tirando toda a diferença Pois é Pensa um monte de coisa Passa um monte de coisa na cabeça Aí você vai e roda Igual um idiota, cara Planejamento Vai tudo para as cucuias Vai É foda Eu te entendo Você sabe que eu te entendo Engraçado, cara Clica aqui A chuva vai diminuir nos próximos 10 a 15 minutos Você deve começar a ter mais aderência quando a água parada sair da pista Há uma nova estratégia disponível no PNF Ah, minha asa está quebrada, é por isso Eu não estou conseguindo fazer curva Porra, de novo a asa quebrada Ah, meu Deus Meu Deus Entendido É Fala um negócio Que dia, meu irmão Que dia Que dia, irmão Agora isso é bom, sabia Porque assim Esse negócio de chegar aqui No dia E os cacetes Sentar o rabo na porra do cockpit Para jogar E achar que vai levar os caras Não é assim não, cara Não, mesmo Não joga uma vez na semana Não treina Não faz nada Aí chega aqui e quer ganhar alguém Eu gosto quando isso acontece É, eu ainda dei uma brincadinha ontem Mas não foi exatamente o que eu queria, não Aí você pelo jeito não jogou nada, né? De Fórmula uma semana Você tava, tava igual um tarado, mano Ah, relaxa, cara Fazer o que? Não, hein? Você ainda tá bem no campeonato Mas porra, é Continua não marcando Mas vou te falar, cara Porra, eu imaginei que ia dar bom, cara Eu fui me animar Quis andar mais do que o carro Pra chegar nos caras Quando começou a todo mundo entrar no box Me lasquei, porra Liberar, liberar Bota essa porra aí no chão aí Tô em último mesmo Todo ferrado Cadê eu em relação aos caras? Ah, já tomei volta de todo mundo, ó Trocou de novo 40 segundos, né? O jovenazi, meu Que fase O jovenazi O jovenazi Meus ídolos Acho que vou conseguir dormir cedo hoje Porra, meu velho Vai, você vai conseguir dormir bem cedo, meu O André O André O Major resiste bravamente na live Eu acho Eu nunca entendi muito bem aqui a lista de participantes da live aqui em cima Não, essa lista da Twitch é muito louca, mas Aqui consta o André e o Major explicado Vendo a live, mas uma porrada de gente que não tá aqui Que não falou nada, pelo menos Agora eu oculto o negócio aqui Acho que eu vou bater no Leclerc Vou bater em todo mundo que tá na minha frente Tá uma empurradinha nesse? Agora que louco Agora que louco, olha É Eu sou retardatário Tô andando mais rápido do que os caras da frente Falando nisso pra mim aqui na transmissão Você tá parecendo como fantasma, né? Chegamos nesse ponto É, o Leclerc e o Sars parece que são fantasmas mesmo Não, você tá fantasma, eles não Será que é por causa da volta? Que draga Ele só com pneu de chuva ainda Porque é por isso que eles são mais lento Aí você falou de dar uma pancada neles Acho que eles deixam como fantasma justamente pra você não fazer isso Pra não estragar a corrida dos líderes, né? Mas pode deixar, filho, mesmo que eu vou ser fantasma Eu vou tentar te passar na moralzinha Fica aprendizado, né? Que fase Nosso amigo Major disse aqui Que fase É bom que não prejudica o seu também, né? Bandeira azul, bandeira azul O diretor de prova tá me dando bandeira azul, filho? Eu tô passando os caras Bandeira azul Isso faz bem com autoestima, eu tô passando os líderes Além dos líderes Pra tu ver como é que podia ter sido diferente, né? Podia Olha o botinha, botinha Bom, pensa pro lado bom Se eu tivesse na corrida ainda Provavelmente seria o penúltimo Mas eu sou o penúltimo O melhor de tudo é que eu tô desgastando meu carro, meu equipamento e tudo Já tava com problema no central eletrônico Já tava com problema na central eletrônica mesmo Vai dar aqui em 19, igual um porno Tudo isso vai andar em 19 Esperança, pô Em 5 voltas você tira Bota esse cagão, ninguém sabia de botar pneu intermediário não Só o mundo da mole botaram pneu intermediário Ah, mas ó, tem até uma nítida diferença aí no desempenho Passou fácil, nossa galera que tá com pneu de chuva ainda, sem pneu intermediário Mas lembra que eu te falei que era essa a minha ideia de fazer? É, então Mas aí o bosta aqui vai e roda né, duas vezes Cara, não tem jeito, isso aí é foda Corrida na chuva é muito diferente Não que isso tenha feito eu bater hoje, eu bati porque eu bati mesmo Mas a corrida na chuva é muito diferente A aderência é outra Você sente o carro indo embora Olha lá, vai passar o primeiro Tá fazendo volta mais rápida Caraca, o meu, o Jeff tá falando em pneu slick já Você sabe que eu podia passar por dentro de você né Mas como eu não gosto disso, eu passo na moralzinha Cuidado pra não jogar o carro de cedo Mas ele é fantasma, mesmo se ele quisesse esse canalha Você viu que ele ia prontar lá com o Chumaquim né Nossa Senhora Tem nem vergonha Ainda bem que o Chumaquim é boa praça Eu que acho que ele devia tomar uma punição, mas não ia reclamar Gente boa Gente boa Cara, eu acho que eu não chego nem no Geovenazi, cara Tá 23 a diferença Ué, sumiu a punição do Rússia? Ele deve ter cumprido, ele deve ter cumprido a punição Ah, não era a punição pro final Não, deve ser tipo aquela de... Penalty né, time penalty Drive-thru? Alguma coisa assim, um time penalty É Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora Volta mais rápida, ei Você vai ganhar um ponto pô, preciso direito Não vou nada, eu não tô entre os 10, só ganha quem tá entre os 10 Ah só entre os 10 entendi chato hein achei que valia para qualquer posição vale não tá certo não mas aí pelo menos alguém não ganha esse ponto é e eu não lembro que tá em primeiro campeonato hein eu estava com um dia de hoje e aí você tirou uma diferença boa e 12 segundos é nada mal a estratégia do cabelo vou por aqui para mim próxima corrida isso aí que bom que você captou viu eu passei os caras e passei muito estão muito lá atrás sim o Ricardinho pontuando o ponto que era para ser meu é dele Estrategia o André Estrategia mais rápida da corrida meu Deus do céu porque que eu sou tão idiota meu pai relaxe relaxe e Melissa você não tem ideia na hora que eu vou editar o vídeo para botar no YouTube nossa senhora Eu fico vendo Você vai ver a rodada É foda Duas rodadas Você consegue pegar o replay? Pra ver Só se eu colocar aqui Só se eu colocar pra rodar aqui Ah tá, entendi Você põe a transmissão sua mesmo Você baixa ela e põe no YouTube É, é Achei que você pegava o replay da corrida Acho que isso nem é possível também Baixar o replay pra usar Só se eu colocar ele pra Só se eu colocar ele aqui e pra transmitir É, deixar assistindo É Não compensa, não Muito tempo perdido Dá pra aproveitar a transmissão Aí, nove segundos Tá faltando três voltas Ué Ficou escuro aqui pra mim de repente A diferença com o carro da frente É de sete Era a falta de atividade do controle Jovem nazi Vem pela traseira dele aqui Dá pra ver se é o carro Acho que não dá Não, não dá não Não, faltam seis seguras É, seis segundos Se tivesse mais dezoito voltas Você ia cansar, velho Se ao invés de ser vinte e cinco por cento Fosse pelo menos cinquenta É Isso aí que você fez com os primeiros colocados Você sabe que ele rendeu um burro na cara Lá no Ed Irvine Em noventa e três, né Do Senna Foi, foi, foi E naquela época não tinha Esse negócio de retardatário levar bandeira azul Você tinha que ultrapassar mesmo o retardatário Ah, é Isso era uma merda É, antigamente não tinha bandeira azul Ah, achei que tinha Sempre teve bandeira azul Então não tinha não Sempre teve Não, tanto é que tinha Tinha uns casos assim De nem sair na porrada Por causa disso Sim Porque o cara não Não deixava passar, cara Trabalho, essa é a nova volta Mais rápida da corrida Bacanagem Ó, Tio Vinás O que que é por você Que saiu sete segundos Uma volta só Então Você fez cagada também, né Igual a mim, né Nossa, filho Mas você assim Tá parando o carro, né É o pneu Pedindo, pedindo Pedindo penico já Ah, seu merda Seu bosta Pelo menos uma Porra Leva no ponto do dedo Agora, hein Cadê aquele Cadê aquele troféu Quem ultrapassou mais na corrida Ah, tem mais dois ali Pertinho já Agora falando sério mesmo Se eu tivesse começando a volta Esses dois Você levava também Tô muito lerdo Não, mas falta uma volta ainda Já tá concluído Não, falta uma volta Não, pô Já tá na volta Dezoito Dezoito Não, tô na dezessete Quem é os líderes Que tão nessa volta aí Ah Ah, é É que eu pareço Uma transmissão pra mim Que tão é a volta do líder Não dá pra levar Esses dois aí Vai, Russo O Tocão vai atrapalhar Carro fraco Carro fraco Renault Quem gosta de Renault Nossa, é Honda Olha só quem tá na frente Latifi e Mazepin Olha que dupla Tá que pariu Sogra Acho que não ganha nem da gente Cabrinho Não ganha É a dupla que mais bateu Na F1 E longe Mazepin Tá até hoje Jorando Pitang Ele falou que ia processar Coisa e tudo Arraio Ah, sei lá, cara Falar bem a verdade Pra você mesmo Achei um pouco exagerado Desagradar Totalmente Não um pouco não Totalmente Desnecessário Ah, mas é o mundo de hoje Cara É o mundo de hoje É O povo doido Tudo bem que ele não era uma grande promessa no automobilismo não Mas é É foda Ah, mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa É Mas pra tirar, só por tirar, tirasse Latifi Tivemos que escolher, né Pior Pior que eu tinha birra contra o Stroll Mas Latifi consegue ser pior, cara Caraca Onde você freou? 13 carros quebraram na minha frente E eu terminei em segundo Ué, você que freou o carro? É vitória em lieb нагmaste E que vitória foi essa depois Ele freou totalmente Busca a média Galerinha Vocês fica ansiosa Que vocês perderam posição Pro Pro Ai meu Deus do céu Bandeira azul O André falando aqui, ó, cabelo assistindo de camarote, fala pro Boêmio, relaxa, relaxa, sensacional. Fica calmo, Boêmio, fica calmo. Fica calmo, fica calmo, gestindo do seu lado, Boêmio. A Red Bull é a vencedora de hoje depois de um desempenho incrível. Nossa, vamos ver a draga, vamos ver a draga que a gente foi parar, cabelo, vamos ver onde é que a gente foi parar nessa draga. Ah, eu não tenho como descer mais, se tivesse todo negatinho, tudo bem. Não, quero ver pod, não. Isso aí está muito chato. Eu já pulei, já. Deixa eu ver aqui. Bom, terminei em décimo quarto, lindamente. Nossa, cara, dava pra... olha só. Os caras fazendo cinco segundos, mas... Meu Deus. O que fez menos foi o Pérez, só 31. Classificação. Ah, diretor de prova, vamos ver o diretor de prova. Pneu. Incidente, cabelo, dano terminal. Só o Pérez, jovem da frente, parou. Só o Pérez, jovem da frente, parou. Pérez e Richard, Richard em sétimo. Olha o Chumaquinho terminando na minha frente. Terminou. Vamos lá, cabelo, dano terminal. É, ninguém me acertou não. Jovenazi... Jovenazi causou colisão com o Chumaquinho. Chumaquinho causou colisão com o Chumaquinho. Russell tomou bandeira amarela e uma punição de cinco segundos. Sensacional. Pitch Stop, Boémias, asa dianteira. Levei nove segundos. Jovenazi também. Conta mesmo. Jovenazi, asa dianteira, asa dianteira, todo mundo asa dianteira. Boémias duas vezes, ó. Lindamente, duas vezes. Só que foram 16, 17 segundos de porrada. Nossa senhora, que idiota. Vambora. Vamos avançar aqui, vamos ver pra onde a gente parou. E vamos pra spa, meu amigo. Se eu fizer merda em spa... Eu vou até treinar no meio da semana. Vou abrir live pra treinar. Ah, pro inferno. Não pode dar errado em spa, não, cara. Pelo amor de Deus. Ah, tia, vai fazer entrevista no inferno. Quem quer saber de você, não? Está parecendo que o campeonato já está ganhando. Como? Eu acabei de me lascar todo. Olha que entrevista de melda. Ainda dá tempo pra isso mudar? Vamos fazer o possível. Mas realmente não tenho certeza. Isso só acaba quando eu tiver a taça das minhas mãos. Estamos falando de Fórmula 1. Tudo pode mudar de uma hora pra outra. É isso que eu escolhi. Isso que eu sei. Você ralou nas paredes. Estava difícil manter a aderência. Sentiu o carro muito pesado nas curvas. O carro parecia não ter pressão aerodinâmica suficiente. Pra falar a verdade, eu não sei bem o que aconteceu. Enfim, sem comentários. Não vou queimar a equipe. Resposta perfeita. Enfim, não sei o que aconteceu. E você... Você não está mais em primeiro lugar. Espera recuperá-lo rapidamente? Claro. O quanto antes. Ih, esse aqui é bom. Espero que sim. Porque o sentimento é de frustração. Você acha que o clima afetou o resultado de hoje? Você acha que o clima afetou o resultado de hoje? Nossa senhora. As estratégias mudam. Mas os melhores pilotos ainda se sobressaem. Oxe, eu não posso fazer isso, não. Pra mim, o tempo nunca fecha. Sem comentários. Convencido, hein? Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. Vamos ver pra gente. Meu amigo, não pode dar errado em SPA. Pelo amor de Deus. Não pode dar errado em SPA. O Major falou aqui. Meus amigos que fazem. Pois é, cara. Tomei aqui do Stroll. Tudo em vermelho. 19 a 12 pra ele. Tô perdendo pro Stroll, cara. Vamos pra etapa 7. Semana que vem, TLs e classificação em SPA. SPA, meu amigo, em SPA não pode dar errado. SPA. Tô até suando, meu irmão. Nossa, nem me falha. Chegou até a embaçar o óculos, meu irmão. É. Não vou nem falar que eu peço desculpa pro Major, porque ele não liga também, então. Vamos avançar no tempo aqui. Vamos ver o que a gente tem. O que a gente vai fazer. Vamos pra Bélgica. P&D. P&D. Eletrônica de controle. Tá guardando você. Tá o 3 amarelo, cara. Ei, lasqueira. Ô, Cabelo. Aqui pra mim tá dizendo que tá guardando você. Ó, eu vou ter que trocar esse eletrônico de controle, cara. Expectativa de vida hoje, 17 voltos. Eu vou trocar no treino, no treino livre. Vamos lá, avançar tempo. Um ou mais dos componentes montados no veículo estão com desgaste excessivo. A gente tá sempre com desgaste excessivo, Fih. Sempre. Ah, tem um intervalo de temporada. Como a próxima corrida vai demorar um pouco, vamos fechar o QG da equipe até o próximo fim de semana de corrida. Não, é o problema de vocês. Não é, hein? O meu aqui é eletrônico de controle. Tá previsão 17 voltas só. Eu vou manter pros treinos só. Ó, Cabelo, a gente tem... A gente só tem verde e amarelo aqui. Não corre. Vamos ver se tem alguma coisa de... Aerodinâmica pra comprar. Ó, recebemos alguma coisa. Tem disponível aqui placas terminais da asa dianteira. Placas terminais da asa dianteira. Não sei nem o que você tá vendo isso aí. Custa 700 pra poder mandar fazer. A gente tem 1.099. Manda fazer, pô. Manda fazer, então, essa porra. 20% de fracasso. Aqui ninguém fracassa, minha filha. Tá maluca? Ó, cadê a cinética? Muito caro. A gente não tem esse dinheiro. E cabeçote. Olha, agora vai começar a ficar bom. Cabeçote, combustível. É quando a gente chegar aí que a gente vai começar a ganhar. Estatores. Nossa senhora. É. O que que tá ruim aqui, filho? Turbo. O meu turbo tá piscando já, meu. Vou botar ele no 3. Tá bom. Tá bom. O meu eu vou manter. Eu já vou ter que entrar no sinalzinho demais já ali. Na eletrônica de controle. Vai começar a ser punido antes mesmo de começar. Antes mesmo. Mas eu vou fazer os TL com esse... Essa eletrônica de controle fodida. E aí eu mando trocar. Ah, é verdade. É verdade. Eu vou fazer o meu... Ah, eu não posso mudar agora? Ah, tá. Eu vou deixar. Quantas voltas? 19. E eu vou deixar. É. Eu vou deixar e... Aí eu vou conseguir... Vou ver se eu consigo trocar pra corrida, né? Isso. É isso que eu vou fazer. Pra classificação, pelo menos. É. É isso que eu vou fazer. Avançar no tempo. Vamos avançar no tempo aqui. Espera lá. Vamos avançar no tempo. Iniciar a temporada. Avançar no tempo. Gente, o prêmio da Bélgica. O carro é tão bonitinho, mas ordinário. Aí, ó. Entretudo do monofote. Recebemos alguma coisa aí. Vamos fazer as monofabricadas e vamos poder usar no próximo grande prêmio. Já fabricou alguma parada aí, Cabel. Já recebemos, ó. O verdinho já... Já saiu. O que que era o verdinho? Hidráulica? Verdinho, chassi. A gente recebeu, ó. Melhoria concluída. Estrutura do monocoque. Sensacional. Concluído, concluído. Tudo concluído aqui. 700. E aqui, ó. Conjunto de cabos. Porra, até... Pô, vocês estão cobrando da gente conjunto de cabos. Vocês estão de sacanagem com a gente, mano. Injeção de combustível. Câmara de combustão redesenhada. Pela de ingressão, cabeçote. Tem um monte de coisa, hein? Sim, mas, pô. Esse aqui que eu queria, que o cabeçote aqui é 900. A gente tem 700 só. 700. Sacanagem. Hidráulica foi concluída. Isso aí já fica instalado no carro, né? É, você tem que entrar ali e dizer que aceita. Alguma coisa assim. Eu já fiz isso. Bom, cabelo. Acho que chegamos ao fim. Vamos pra spa. Na próxima. E não pode dar. Eu vou treinar no meio de semana. Amanhã é o quê? Quarta-feira, né? Sexta-feira. Eu vou abrir live. E vou ficar dando volta aqui. Pra treinar. Não pode dar errado em spa. Eu não vou dizer pra você que eu vou tentar, não. Porque sabe como é. Sabe como é, né? Não. Sei bem como é que é. Mas eu não... Spa não pode dar errado. Não dá pra dar errado. Ah, cara. Vamos ver como é que tá a classificação. Ó, cai pra terceiro. Lindamente em terceiro. Verstappen lidera com 94. O Lewis tá com 91. Eu tô com 78. Bottas com 77. Pérez com 60. A gente tá em quinto. Nossa, a gente tá com quase 100 pontos atrás da... Da Mercedes. Da Mercedes, cara. Meu Deus. É muita diferença, cara. O que me consola é que tem 3, 6, 7 pilotos que também não marcaram ainda. 6 pilotos além de mim. Então tá bom. Eu tô na média. Mas eu acho que o que tá me dando azar aqui, cara, é essa bandeirinha do coisa aqui que não tá a bandeira do Brasil. Onde é que eu troco isso, meu Deus? Troca lá na parte de piloto. Quando você faz seu piloto. É o fio do piloto, né? Deixa eu trocar aqui. Faltam quantas coisas pra acabar a tortura de vocês? Eu tô meio divertindo. Ele falou que quer outra temporada. Não, vai ter outra temporada sim. Quatro. Vai ter outra temporada. Isso aqui é igual Netflix, filho. Isso aqui é Drive Survival. Eu quero que o Goemichu carregue o olho. Faltam quatro etapas. Agora tudo vai mudar. Botei a bandeira do Brasil. Agora tudo vai mudar. Ô, Boi, eu tô 50% de aproveitamento. De seis corridas, terminei três e me fudi em três. Que bosta, né? Galerinha, tudo nosso. Valeu demais. Cabelo, mais uma vez nos lascamos juntos. Isso que é equipe. Isso que é equipe. André e Major, obrigado aí por vocês rirem da nossa cara. Muito obrigado por vocês estarem sempre conosco, rindo da nossa fuça. Entendeu? Isso é muito importante pra nós, pra nossa autoestima. Entendeu? É tudo nosso. O bacana, a gente é uma boa dupla, Debbie Lloyd. E aquela cena do Debbie Lloyd, quando eles estão com aquela lambretinha no gelo, eles chegam grudados assim. Cara, muito engraçado. Sensacional. Valeu, galera. Aquele abraço. Cabelo, obrigado aí. Falou, valeu. Hoje, hoje, hoje que o áudio saiu, deu tudo isso daí. É nóis. Isso aí, querido. Obrigado. Não sabia que você tava aí ainda acompanhando. É outro também que tá rindo da nossa cara, né? Meu Deus do céu. Aquele abraço. Vamos ver. A gente passa muita vergonha mesmo, Cabelo. A Twitch que não saiba disso. Valeu. Valeu, galera. Tudo nosso. Valeu demais.